Fala galera, aqui é o Montocor, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, acho que muitos aí devem estar com dúvida aí, né, sobre o evento da feira aí, a gente vai falar aqui sobre ele, então já dê seu like, se inscreva na canal, compartilha o vídeo com amigos e vamos mostrar coisas que vão estar chegando aí na feira, então não pula o vídeo, fica no vídeo até o final galera. Então aqui ó, o que temos aqui, né, você vai aqui no parte de temporada e você vai em eventos, né, aí temos lá o navio no Afrogado, comunidade e laboratório, é o que está ativo no momento, e está a feira aqui ó, que começa dia 29 de setembro e hoje é dia 29 de setembro aí galera, por que que o evento não começou? Isso aí eu já comentei em vídeos passados aí, né, não sei se vocês que estão assistindo neste momento aí, é, chegou a ver esses vídeos que eu já falei no passado, eu lembro, não lembro, mas o que acontece, isso aqui é muito comum de acontecer esse, vamos dizer, erro de data aqui, tá, que é dia 29, ó, você pode ver galera, que ali está falando dia 29 de setembro, Mas o ícone está aqui ó, começando no sábado galera, isso aí muita gente dá uma confundida aí, né, mas ali está escrito dia 29, não está começando, sei lá o que, sei lá o que, aí não olha aqui ó, que na reta ali que vai começar o evento é amanhã no sábado, tá galera? Então isso daqui é um erro de data, por que o erro de data galera? Vamos lá, é um erro, mas não é, é uma confusão que é feita talvez aí, é, na tradução do jogo, nas línguas aqui, por que galera? Galera, o jogo, ele vira, né, pra nós, ou pra mim aqui pelo menos, né, eu não sei se todas as cidades aí estão em horário, acho que não tem hora, cidade com horário diferente, mas começa o dia 8 horas da noite, então, ó, estou gravando e postando esse vídeo dia 29, hoje é dia 29, né, só que hoje dia 29, é a sexta-feira, 8 horas da noite, no jogo vira o sábado, tá? Então esse evento aí, se eu não tiver, se não acontecer nada de errado aí, diferente, vai começar hoje, 8 horas da noite, que pro jogo já vai ser 30 sábado, por que isso galera? É o fuso horário que eles trabalham, tá? Agora eu não me lembro de qual fuso horário que é, mas é o fuso horário que, 8 horas, pra nós, pra eles é meia-noite, tá? Então não é que dia vira 8 horas, vira meia-noite, só que é a meia-noite de outro pra eles, de outro fuso horário, tá? E pra nós aqui vai ser 8 horas, então quando der 8 horas da noite, vai ser dia 30, né, no sábado, só que pra nós ainda é dia 29, então por isso que dá essa confusão em algumas traduções do evento, então pro jogo ali, pra quem criou o jogo, pro fuso horário deles, vai ser sábado dia 30, mas pra nós vai ser dia 29 ainda, tá? Então esse evento, se nada der errado, vai começar hoje, dia 29, sexta-feira, às 8 horas da noite, tá? Vamos colocar aí 8 e 1, hahaha, aí vai estar. Eu não devo gravar vídeo 8 horas da noite hoje, tá? Acredito que não, vou ver aí, né, devo estar editando, porque eu edito vídeo aqui até Deus sabe quando, mas eu não gosto de gravar tão tarde senão que eu já tô assim, ó, 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 hahaha, mas amanhã eu já gravo e trago vídeo aí da feira pra vocês, tá? E o que aconteceu também, galera? Kefi, criadora do Last Day, postou um vídeo, galera, lá no seu canal do YouTube, né? E mostrando um trailerzinho da feira, tá? Eu vou estar passando aqui para vocês e já volto. E aí, galera, vocês viram aí que a gente deu para dar uma espiadinha do que vai vir na feira, tá? Passou ali um pouco dos eventos aqui, tá? Vamos ver aqui, passo a passo, né? Primeiro que tem o nosso personagem entrando na feira aqui, né? De boa, e está aqui a feira, tá? Vocês viram que eu postei a parada falando do circuito que a gente ia precisar para acender a entrada da feira? Acredito que seja isso daqui, essa luz, tá? Não sei se ela já vai estar consertada ou se vai ter alguma missão que a gente tenha que consertar esse circuito para a luz acender, tá? Lembrando que vai começar a terceira parte da feira, que é a inauguração, tá? Pode ser, pode ser, eu acredito, tá? Não tem uma divulgação oficial falando isso. Eu acredito que as outras duas etapas da feira, talvez a gente dê para completar. Porque na atualização anterior da feira, na segunda etapa, a gente conseguiu mexer na primeira, tá? Então, não sei se este daqui vai dar também, né? Então, se vai dar para a gente estar pegando o porta-tralha e aquela mesa lá do drone, né? Que é a gente guardar ítens do drone. Eu acredito que vá, mas é uma especulação minha. Então, aqui ó, a gente pode ver a feira aqui, né? Aí tem o show, né? O show vai estar rolando, né? Porque nas outras vezes que teve aí, teve um horário específico que a gente ia trabalhar e o show rolava, tá? Então, vai ter o show aí para a gente, que eu acho muito sensacional de a gente ficar ali a coisa diferente, né? Então, aqui já mostra um dos eventos que é este camarada. Acredito que vai ser missões. Ele está na frente de um quadro aqui de missões. Então, provavelmente vai ser ele que vai dar missões aí para a gente. Ou ele vai ser um dos que vai dar missão aí para a hora. Talvez tenha uma missão fora da feira. Ah, vai lá matar tantos zumbis no lugar tal. Alguma coisa desse tipo aí, belezinha? Então, beleza, ó. Vai lá. Aqui é uma outra coisa, ó, de jogar bolinha nos zumbis. Olha só, o cara vai jogar, ó, jogar bolinha nos zumbis. Eu estou curioso para ver como que vai ser esse negócio aqui de jogar bolinha nos zumbis, tá? Então, a gente está tendo eventos aqui que não teve na outra feira e nos outros anos, tá? Novos eventos aí da hora, ó, ó, ó. Muito da hora. Esse daqui eu achei muito da hora, galera. É tipo uma arena, uma arena de zumbis. A gente tem uns espectadores em cima, né? E tem os sobreviventes aqui, ó, atacando os zumbis. Então, a gente vai ter uma espécie de arena, tá? Vai ser igual a arena que tem no evento aí que de vez em quando aparece? Acredito que não, tá? Acredito que vai ser diferente. Lá é uma arena com três chefes fortes, né? Que eles vão ficando cada vez mais fortes. Aqui parece que são zumbis, né? Parece não, são zumbis, né? E talvez venha hordas de zumbis ali de forma diferente, né? Uma coisa típula, igual a da delegacia. Uma junção de coisas aí, né? Mas aí, ó, que da hora, ó. Só que aqui tem mais de um sobrevivente, tá? Não sei se é só pra fazer o vídeo aqui ou se alguém vai entrar, alguém ajudando a gente ali, tá? Ó, e o show de novo, ó. Show rolando, show rolando, show rolando. Ó, beleza. E aqui tem o de pega os perus, né? No anterior teve, né? A gente pegou os perus lá que quase não conseguia completar, que é estranho. Era já, era... O de peru era chato de pegar, viu? O que valia mais ponta, né? Então, aqui tá meio diferente, visualmente falando. Então, não sei se vai ser o mesmo evento ou se vai mudar, tá? Mas vamos ter alguma coisa relacionada aí a pegar os perus, né? Aqui, né? Uma coisa meio aleatória, né? Talvez sejam só uns caras lá descansando, né? Enfeitando ali a localidade. Ou vai ser alguém responsável pelos fogos de artifício, ó. Os fogos lá. Então, não sabemos se eles vão dar missão aí pra gente aí, falando de alguma coisa, né? Temos aqui, ó, galera, ó. Os zumbis steaks. É comida de zumbi? Não sei, né? Então, vai ter a área de comida. Provavelmente, também, eles vão dar algum tipo de missão pra gente, né? No anterior, lá, a gente teve que ajudar o cara a fazer as comidas. Então, pode ser que tenha alguma coisa do tipo ali, ó. E aqui, né? Acho que talvez o que eu quero... Tô mais curioso pra ir, que é o labirinto, galera. Temos que ter um labirinto aqui, né? E, ó, deixa eu ver se pega um pouco mais de cima. Pode ver que tem um tanto de parede, que tem um tanto de construção, né? E tem zumbis no caminho. Então, provavelmente, a gente vai ter que chegar de um ponto até o outro e matando zumbis. Aí, eu já vou especular, tá? Talvez tenha vários caminhos, né? E o certo é um só. E se você ir no certo, você vai matar o mínimo de zumbi e chegar ao final e ganhar o prêmio. Mas, se for errado, você vai ir no caminho errado, vai matar zumbi. Aí, vai ter que voltar. E, se for o caminho errado, vai ter que matar mais zumbis. Acredito que possa ser uma parada desse tipo, tá? Mas, achei muito da hora. E, o prêmio principal aí, dessa última parte, é o tanque aqui, galera. De combustível aí, que vai servir pra gente guardar gasolina aí na nossa base, ó. Que da hora. Ele tá bem bonito, hein? Tá bem bonito aí, ó. E o cara que tava jogando bola no zumbi, ó. O que ele fez? Jogou, ó. E caiu ali, ó. Só que, ó, talvez o que vocês não tenham visto é que isso aqui é um galão de combustível. Que, na história do jogo, deve estar lotado de combustível. E o que tem do lado? Mais fogo de artifício. E o que tem do lado? Uma tocha com fogo. E onde que a tocha com fogo cai? No tanque de combustível. Então, na história do trailer, isso aqui explodiu. E outra coisa. Tem um coelhinho, uma espécie de um banheiro. Tipo, banheiro que a gente constrói na base, ó. Ou é um zumbi que tá preso, ou um cara de vestido de coelhinho que tá ali fazendo suas necessidades. Já olhando pra explosão que vai ter aqui, hein. Muito da hora, muito da hora, galera. Ó, aí, a explosão aí. Então, galerinha, deixe nos comentários aí o que você achou, tá? Assim que sair a feira aí, eu vou estar trazendo pra vocês. Muito obrigado, eu só volto esse vídeo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, eu vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade em todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.